Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Doce Realidade. Hoje nós vamos fazer um brigadeiro de lacta intense, 60% de cacau. Sempre algum chocolate. Esse é o lacta intense, tá? Ele é 60% de cacau, gente. Já fiz vídeo há uns anos atrás, né? Nessa linha de chocolates. Hoje nós vamos fazer brigadeiro com ele, gente. Muito especial. Aqui na panela eu tenho um leite de creme, duas colheres de margarina, sem sal. Uma caixinha de creme de leite. Nós vamos colocar quatro colheres de choupa de cacau. 70%, tá? Uma, duas, três e quatro. Esse brigadeiro, gente, ele é bem cacau hoje, tá? Além do chocolate lacta intense, não é patrocínio, gente. É mais opção de brigadeiro pra vocês. Vai também o cacau 70%, que ele vai ficar bem reprodutivo o sabor de chocolate, tá? A gente vai misturando aqui pra dissolver o cacau, que não é muito alcalino, como todos sabemos. O cacau 100% é muito alcalino. Então tem que ser misturado ao creme de leite, para que ele não venha ficar aqueles grumos indesejáveis, que ninguém merece. Deixa ele bem homogenizado, como vocês viram aqui. Vamos colocar o leite condensado. Uma latinha de leite condensado, gente, tá? Sempre o leite condensado de boa qualidade. Assistam o vídeo do Atacadão, que eu explico muito bem sobre leite condensado, hein? E eu tenho vídeo no meu canal sobre diferenças de leite condensado também. Vocês têm uma aula aqui nesse canal, gente. Então, quem puder ajudar o canal, tá? Com qualquer ajuda, é bem-vinda. Vocês podem deixar o like, compartilhar, quem puder. Ajuda muito, gente, pra crescer aí e eu poder continuar desenvolvendo conteúdos pra vocês aí, ó. Lembrando, gente, que vocês têm opção no YouTube, gente. Conteúdos grátis. Valorize esses canais. Muitas vezes não podem pagar o curso. Tem opção de aprender uma receita com dicas valiosas, como nós ensinamos aqui nos canais, né? Não tô falando só do meu canal, não, mas vários canais que existem aí no YouTube, né? Então, eu misturei aqui agora. Vou colocar o tablete, tá? Lembrando, gente, que o tablete é inteiro, tá? É 85 gramas esse tablete. Você pode... Sabe onde você encontra ele com preços muito bons? Láus-americanas ou Atacadão, tá? Atacadão, o preço dele é muito bom. Ele é bem escuro, como vocês podem ver, ó. A qualidade desse chocolate é incomparável. Ó, ele é muito intenso no sabor. Vai ficar um brigadeiro perfeito. A gente vai quebrá-lo aqui, ó. Brigadeiro bem chocolatudo pra vocês aí no canal. Ligar o fogão e vamos começar a cozinhar nosso brigadeiro. Vou mexendo aqui. E vocês vão ver o ponto conforme eu for mexendo, tá? Começou a borbulhar. Esse ponto é ponto de tal, da tal. Ele desce, já meio que engrossa, né? Daqui a pouco ele chega a ponto recheio e ponto de enrolar. A ideia hoje é qual ponto? Ponto de enrolar. Então, ó, você tem que mexer sempre raspando a lateral da panela e o fundo e mexer constantemente. Por isso que eu sempre recomendo utilizar em espátula de silicone. Ó, invista em uma boa panela espátula de silicone para que o seu brigadeiro venha ter um ponto maravilhoso. Ele tá quase chegando no ponto, ó. Ele desce, ele já faz o molhinho. Eu gosto de mostrar o ponto Moisés, ó. Tá quase dando o ponto Moisés, tá vendo aqui? Só que o brigadeiro eu gosto de deixar ele no ponto, gente. Que você vai ver que ele vai ficar bem consistente. Por quê? Qual o segredo do bom brigadeiro? Ele não pode ficar nem duro e nem mole. É você enrolar o brigadeiro e ele atingir o ponto aí. Pra você que tá um brigadeiro maravilhoso aí, firme, ó, por vários dias sem ele deformar. Ó, gente, o ponto dele chegou, ó. Ele faz o Moisés já, ó. Demora um pouco pra juntar, tá vendo? Geralmente, esses de cacau, ele ficou muito escuro mesmo, tá normal. Não é que queimou, não. Porque tem um chocolate mais intenso aqui na composição. O segredo é, desligou a panela, você fica mexendo mais uns dois minutos, mesmo desligado, tá? Isso ativa o brilho, ó, da sua massa e uniforme, uniforme, é... Deixa uniforme, desculpa, a palavra não saiu. Ele vai deixar seu brigadeiro totalmente, ó, no ponto correto. Vocês podem ver que, ó, ele desce em blocos. Não é esse fato? Coloquei um prato, o plástico filme, ele vai esfriar, nós vamos enrolar. E vou ensinar vocês também a fazer as raspas de chocolate. Do próprio chocolate, o Lacta Intense, 60% do cacau. Aqui está o nosso tablete da Lacta. Com o descascador de legumes, nós vamos fazendo raspinhas, ó, gente, de chocolate. Que essas vão ser as raspinhas que vão passar os nossos brigadeiros. Olha que maravilha! Então não tem erro, ó. Você vai fazendo assim, ó. Ele vai dando aí o toque especial ao nosso brigadeiro. Está aí a nossa raspinha de chocolate. Bom, vamos pesar nossos brigadeiros, então, tá? A dica é o seguinte, é pesar eles de 18 gramas. A massa fica muito bonita, gente, ó. Vocês podem ver. Vamos enrolando ele. A massa fica assim, ó, bem bonita. Agora, nós vamos passando o nosso chocolate ralado, ó. E vai ficando um brigadeiro bem bonito, gente, ó. Vamos colocando ele nas nossas forminhas. Colocando ele nas forminhas. O brigadeiro de chocolate, gente. Uma delícia fica, né? Uma dica também, se põe na geladeira, tá? Um pouco o chocolate pra não derreter na mão. Está aí o resultado, gente. Olha que brigadeiro mais bonito que fica. Com chocolate lá que tá intenso em 60%. Então, é uma opção aí de brigadeiro mais chocolatudo pra vocês aqui do Doce Realidade. Então, gente, valeu muito a pena chegar até essa receita. Quem fizer, deixa os comentários, deixa o like e compartilha aqui no meu canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.